oi pessoal, você é o papai e aqui a mamãe Andressa na produção, hoje tá bem legal o vídeo né filho a gente vai mostrar esse carrinho de controle remoto do batman, a gente tá bem ansioso pra ver como funciona né filho olha, ele faz várias manobras, tá falando, olha que bonito que ele é, vou mostrar aqui pro pessoal olha, ele vai bastante pilha pessoal, vai com 6 pilhas, deixa eu mostrar o controle a gente tá bem ansioso, 5 pilhas, vamos ver aí, fiquei no vídeo pra ver as manobras que o carrinho vai fazer agora o papai vai colocar as pilhas será que é essa? é essa pilha filho, olha que bonito pessoal, por enquanto eu vou mostrar o carrinho pra vocês, é bem detalhado, olha eu gostei bastante, tem bastante detalhe o carrinho, olha, as rodas aqui é um pouquinho de borracha e de plástico né filho, olha bem legal bem legal né Deus meu avô falou que um dia vai me dar um carrinho desse é, o Matheus ganhou esse daqui de controle remoto o primeiro carrinho de controle remoto do Matheus pessoal o papai já colocou as pilhas no controle será que você vai saber dirigir? eu não sei vai sim vai ser bem legal então vamos lá né, vamos esperar o papai colocar aqui no controle já colocou ó o controle pessoal, que bonito com a anteninha né filho Matheus tá super feliz né filho? é agora vamos lá pro próximo as pilhas são 3 pilhas pessoal no total são 5 vamos esperar o papai colocar é só 5 pilhas só 5 pilhas, é bastante pilha né filho? não acredito não agora o papai vai ligar, vamos ver se vai funcionar tira aqui as duas coisas não, não será que tem alguma coisa pra apertar? vamos ver vamos ver vamos aprender aí será que ó, ele tava andando, não tava? deixa eu ver se não tem que ligar peraí que a gente tem que aprender vai ligado e a gente desligou vai, vamos ver eita que legal tenta fazer manobra não, coloca aqui filho o pessoal vê depois você brinca no chão deixa ele tentar amor vai, cuidado devagar eita faz manobra faz manobra tem que ter a ver qual que empina ele ele fala que faz manobras vai isso, olha lá vai ó, esse aqui que empina vai peraí, deixa que vai ver eita vamos ver se ele faz manobra tá falando que ele faz vai deixa o papai tentar, filho pra ver se faz manobra a gente quer ver se faz manobra, filho coloca aí deixa eu ver se faz o papai a gente vai aprender, pessoal pra ver se faz manobra, né porque, ó tá falando que ele faz manobra ah, ele só faz as manobras ai diante dos obstáculos ah, diante dos obstáculos então vamos fazer um obstáculo aqui eu acho que esse obstáculo é muito grande não, faz aqui dentro é ah lá, ó vai vai, tio acelera olha vai foi pro outro lado mas, pessoal, é isso pra fazer as manobras tem que ter algum obstáculo pra ele vai é só a pecinha, vai faz aí a última manobra pessoal vê olha que legal tchau gente, a gente super recomenda esse produto, né filho você gostou muito? Matheus amou vocês viram vamos dar tchau, pessoal? tchau tchau, pessoal deixa o like aí e o Matheus vai ficar aqui brincando tchau